Yo, Zaunitas, o Darkistas, se é. Hoje eu vou estar lançando um vídeo no meu canal pessoal e principal também, né? Embora o laboratório seja meu canal secundário, ele se tornou meu canal mais sucesso e atualmente é o meu carro-chefe também aqui no YouTube. Mas o canal tem um problema, porque ele não é tão pessoal quanto eu gostaria que ele fosse. E isso é um problema pra mim. Mas, felizmente, eu entendo que muitas pessoas se sintam bem ligadas a mim. E isso significa muito pra mim. Principalmente, né? Quando a gente passa por problemas. E ultimamente, né? As coisas têm estado muito difíceis no YouTube. Mas, às vezes, eu penso assim, sabe? Claro. Tipo, há dois, três anos atrás. Não existiam canais que queriam ajudar as pessoas. Não existiam canais que trabalhavam, por exemplo, com notícias. Não existiam essas coisas positivas, sabe? São muito poucos os canais ainda, em comparação aos canais tóxicos. Mas, se você parava a pensar que, antigamente, a comunidade, de fato, era completamente tóxica, pensar que, hoje em dia, ela mudou é bem confortante. Eu tô bem feliz de ver que o laboratório cresceu e também de ver que os meus amigos aqui dentro da plataforma cresceram, sabe? Eu tô muito feliz de ver que o Ken cresceu bastante. Principalmente, eu não sei se vocês sabiam disso, né? Mas eu já trabalhei muito com o Ken no passado, antes mesmo da gente ter canal no YouTube. E, cara, o Ken, ele sempre foi uma pessoa muito legal, sabe? E, por mais que o Ken, ele agora, ele tenha feito uma mudança radical, né? E eu acho que o Ken era feito de mudanças radicais. Porque ele primeiro tinha o Poundage, aí depois ele fez um canal com o Pepo, aí depois ele fez um canal sozinho. Aliás, nisso, ele ainda virou coach aí dos times, né? Da CNB. Depois ele fez o canal do YouTube, depois ele mudou o conteúdo dele, depois ele mudou de novo. Agora, ele não tá mais fazendo vídeo, né? Ele tá fazendo stream. E eu acho legal pensar como o Ken, ele tá se reinventando sempre, sabe? Tipo, você pode não gostar de alguma face que o Ken mostrou pra você em algum momento. Por exemplo, você odeia o Ken Haruzumi porque ele é um canal de react. Mas, cara, eu conheço o Ken há tanto tempo, que o Ken, ele não é um canal de react pra mim. Ele sempre foi muitas outras coisas, sabe? Ele já foi webmaster, ele já foi coach, ele já foi react. E agora ele tá tentando ser streamer. E as pessoas, elas vão entrando e vão conhecendo as pessoas assim. Eu, hein? Então, o Ken, ele já foi muitas coisas. E as pessoas, elas veem o Ken daquele jeito e elas imaginam que aquele é o Ken pra sempre. E eu, sabe, eu acho triste quando a pessoa pega e começa a odiar alguém por causa de algo que vai contra a opinião dela, sabe? Ah, não. Quem faz react, eu odeio o canal de react. Então, ultimamente, é muito fácil você ver pessoas odiando o Ken na internet, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é muito fácil você ver pessoas amando o Ken também. Tem muitas pessoas que gostam muito dos vídeos de react. Tem muitas pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Eu, particularmente, não gosto de react. Eu não assisto vídeos de react. Mas eu vou sair criticando o Ken por causa disso? Não. Tanto que eu acredito que o Ken, ele tem um público bem específico, sabe? Que adora isso. Então, por que a gente tem que criticar o público dos outros? Ou, principalmente, por que a gente tem que criticar as coisas que os outros fazem? Outro exemplo. No começo do League of Legends, né? A gente tinha uma comunidade que era dominada, por exemplo, pelo grupo da Ilha da Macacada. Então, se você tinha pessoas crescendo, eram pessoas que saiam direto da Ilha da Macacada. Hoje em dia, já não é mais tanto assim. Hoje em dia, eu acho que tem várias pessoas surgindo na Twitch, tem várias pessoas surgindo no Facebook e tem várias pessoas surgindo no próprio YouTube também. E eu acredito que mudou muito, sabe? Os paradigmas, as coisas estão diferentes hoje em dia. Então, é complicado. Ontem, eu falei que eu sofri uma grande derrota. E, de fato, eu sofri uma grande derrota, sim. A criação de conteúdo, cara, é complicado. Porque você faz vídeo para as pessoas, beleza, mas, às vezes, você não está lidando só com as pessoas, você está lidando com pessoas acima de você. E, às vezes, você vai com mencionado algo, fala alguma coisa com outra pessoa e, às vezes, desanima demais, cara. Sério. É muito difícil lidar com as outras pessoas. Então, eu comecei a focar mais, sabe? Tem coisas que eu sofri nessa derrota que eu gostaria muito de falar para vocês, mas eu não posso, né? Porque isso daria uma treta federal. E eu odeio tretas, né? Eu acho que é muito melhor a gente se alegar ao positivo do que ao negativo. E isso me magoou muito, sabe? Essas tretas que, tipo, eu me senti passado para trás. Eu realmente me senti, sabe, usado. Eu me senti num relacionamento abusivo, de fato. Sério. Com criação de conteúdo, digamos assim. E isso me mostrou, sabe, que a culpa é minha de isso ter acontecido. Porque eu foquei nas coisas erradas e eu foquei nas pessoas erradas também. Eu tenho que focar em vocês. Você que está assistindo esse vídeo. Você que está ouvindo a minha voz. Você que veio até esse canal para saber o que aconteceu. Você que se importa. Isso significa muito para mim, certo? E eu gostaria muito de poder ser mais pessoal com você também, sabe? E eu acho que todas essas coisas ruins que acontecem são para me abrir os olhos também, sabe? Muitas pessoas falam, não liga para essas pessoas haters. Eu tento não ligar. Inclusive, a maior parte do tempo eu não ligo, sabe? Mas às vezes magoa, sabe? Uma coisa ou outra magoa. E não tem como a gente evitar se magoar por essa situação. Até porque você não está 100%. Às vezes você está mais desanimado um dia. Às vezes você está mais feliz. Às vezes chega esse dia mais desanimado. E aí você pega aquele comentário, sabe? Que te machuca no coração. E isso te deixa pior. Isso acontece, claro. Como ser passado para trás. Como aconteceu comigo. Mas acontece. E foi uma coisa que eu estava comentando para um amigo ontem, inclusive. Cara, a gente não pode se deixar, né? Envenenar por essa coisa. A gente não pode se deixar envenenar pelas coisas ruins que acontecem na nossa vida. Porque senão, coisas piores vão continuar acontecendo. E hoje eu tive uma notícia bem ruim também, sabe? Tem um criador de conteúdo bem famoso aqui na plataforma de League of Legends também. Que tem um conteúdo bem legal e positivo. Ele é um cara talentoso. Ele é um cara carismático. E ele tem um público muito fiel. Só que ele é uma pessoa muito odiosa também. Talvez porque ele também tem a depressão. Porque ele se sinta triste. E talvez porque, por o fato de ele se sentir excluído, né? Ele acha que ele tem que excluir também. E esse cara fez um post hoje criticando, né? Aliás, não sei quando foi que ele fez o post no Facebook. Mas ele fez criticando outros criadores. Criadores que nem eu falei pra você. Que nem, por exemplo, o Ken. E por mais que eu ache, tipo, que ele tem a opinião dele e que ele é justo de pensar e achar e criticar. Eu acho que ninguém pode dizer, por exemplo, o que o outro tem que fazer. Por exemplo, digamos assim. Eu tenho um laboratório e eu tenho uma comunidade de quase 150 mil pessoas. O Ken, ele tem uma comunidade de 180 mil pessoas. Você acha realmente que as pessoas que assistem o Ken são, às vezes, as pessoas que assistem o laboratório? Com certeza, lá do lado do Ken vai ter gente que critica o laboratório e acha o laboratório uma merda. E com certeza tem muitos inscritos do laboratório que acham o Ken uma merda também. Mas é aquilo que eu falei pra vocês, clã. Às vezes o pessoal se apega a coisas muito banais. Por exemplo, o Ken fez um vídeo de react e eu fiz um vídeo de, sei lá, falando que o League of Legends ia morrer. Pronto, o pessoal me odeia por isso e o pessoal odeia o Ken por isso. Então, o pessoal se pega, se abraça em coisas tão simples que é triste. E a gente ficar brigando e fazendo essas intrigas, né, é muito triste também. No caso desse criador, eu fiquei super desapontado. E se eu dissesse quem é, eu sei que você também iria ficar super desapontado. Mas a gente cai de novo naquele problema que eu falei pra você no começo, a princípio. A gente tem uma comunidade. Ele também tem uma comunidade gigantesca. E eu acredito que a comunidade dele tem os seus motivos pra gostar dele e não gostar dos outros. Da mesma maneira que vocês tem seus motivos, né, pra gostar de mim. Pelo menos eu julgo que muitas pessoas gostam do meu conteúdo e gostam de mim também. Porque senão você não estaria aqui, né, falando comigo agora nesse exato momento. Bom, eu acho que eu já cansei de falar e eu gosto muito de ressaltar. Cara, é muito fácil você odiar. É muito fácil você falar mal. É muito fácil você criticar. Você recebe um texto. Você falar uma crítica, qualquer que seja, você criticar aquela pessoa e ofender, é muito mais fácil do que você falar. Cara, ficou muito bom. Muito obrigado por mandar esse conteúdo. Isso me ajudou. Isso significou muito pra mim. Porque quando você odeia, você se mostra forte e independente. Mas quando você fala isso, eu adoro você, você tá sendo frágil. E se você pegar, por exemplo, a friendzone. A friendzone é justamente isso, claro. A friendzone é uma pessoa frágil que não consegue dizer o não. São duas pessoas frágeis que não conseguem dizer o não, na verdade. Por quê? Porque às vezes uma pessoa, ela se sente frágil em dizer que precisa daquela pessoa, mas ela não quer ter um relacionamento com ela. E do mesmo jeito, a outra, ela tá numa ideia romantizada tão perfeita, sabe? Que ela acha que aquilo tem que acontecer daquele jeito. E aquilo é certo. E se não acontecer, ela não tá errada e a outra que tá errada. Então eu acho que é muito frágil você pegar e machucar. Mas é muito difícil você curar, certo? Eu trabalho com psicologia, eu sou terapeuta. E eu digo isso pra você. É muito mais fácil eu chegar na rua e magoar uma pessoa do que eu pegar e fazer anos de terapia pra conseguir ajudar essa pessoa a superar esse problema. Então, eu acho que quando a pessoa chega e bate no peito e fala Cara, eu sou foda, tipo, cara, eu odeio todo mundo, olha esse conteúdo, que bosta esse conteúdo, que merda esse cara. É muito fácil você falar isso, mas mostrar que você precisa de outra coisa, mostrar que você ama alguém, mostrar que você também é frágil é muito mais difícil. É por isso que a minha vida, né, eu tento mostrar essa fragilidade. Eu tento falar, sabe, eu sou uma pessoa também. Eu também sofro, eu também choro, eu também tenho os meus momentos. Da mesma maneira que eu também tenho que ser uma pessoa dura, eu tenho que ser uma pessoa sólida. Da mesma maneira que eu tenho que ter as minhas responsabilidades. E eu fico muito feliz de saber que eu tive tanto sucesso com vocês, que eu tive tanto sucesso com as pessoas que eu amo. Que eu tive tanto sucesso com tudo que eu pude tocar na minha vida. Porque eu aprendi isso e isso foi a maturidade pra mim. Ao mesmo tempo que eu vejo essas pessoas se autodestruindo. E como eu disse uma vez, né, pra vocês, e essa foi uma mensagem que eu recebi em um momento muito especial da minha vida, né. Que eu tive um problema e o meu amigo chegou e pediu ajuda, né, pra mim. Porque a gente tinha uma amiga que tava passando por problemas seríssimos. E a gente tava tentando se esforçar pra Canuma pra ajudar ela. E aí, tipo, esse meu amigo disse pra mim, você não pode ajudar quem não quer ser ajudado. E isso pra mim tem sido até hoje uma frase que eu vou carregar pro resto da vida, com certeza. Então, desculpa fazer esse podcast aqui, nesse outro canal. Eu realmente queria falar isso, sabe, porque eu quero me abrir mais com vocês, como eu falei, eu quero ser mais pessoal. E principalmente, né, eu tô pensando em fazer um segundo canal só pra falar sobre psicologia. Então, esperem muito por isso, porque eu realmente sinto falta de falar sobre isso. Porque, pra mim, criar conteúdo no YouTube não é só buscar visualização, não é só buscar pessoas novas que vão estar me seguindo. Mas também é como se fosse um escapismo, sabe. Quando eu comecei meu canal, eu queria falar coisas pras pessoas e não tinha ninguém que queria me ouvir. E eu sempre queria falar isso e as pessoas não queriam me ouvir. Então, eu criei o YouTube justamente pra isso, pra ser ouvido por alguém. E eu encontrei várias pessoas que queriam me ouvir. Só que, com o tempo, né, a gente vai mudando. Hoje em dia, o canal do laboratório, por exemplo, ele é um canal de notícia, mais focado em notícia, né. Mas ele já passou por várias fases, assim como o Ken também já passou por várias fases. Mas eu, eu passo por fases também, mas eu tenho o que eu gosto e o que eu gostaria de fazer. E eu sinto falta disso, né, eu sinto falta de falar sobre psicologia. E não que não caiba isso no canal do laboratório, mas eu sinto que eu já falei tudo que eu podia sobre League of Legends. E eu odeio repetir coisas, né. Por mais que a maior parte da pessoa não tenha ouvido muitas coisas que eu já falei. Por exemplo, Zugzuang. Zugzuang é uma frase que eu já utilizei no laboratório lá nos primórdios e eu gostaria de falar de novo, mas eu não posso, porque eu já falei sobre. Então, eu quero fazer um segundo canal, mas eu não vou falar só sobre League, eu vou falar sobre tudo. Então, eu vou falar sobre música, sobre anime, sobre outros jogos, sobre tudo no geral. E eu quero encontrar, sabe, essas mensagens positivas, essa psicologia das coisas e eu quero explicar isso pra vocês. Então, eu vou estar criando esse canal em breve e eu espero muito que isso dê certo. Não, não tô querendo que pegue 100 milhões de visualizações. Eu só quero que esse canal exista, porque isso é algo que eu preciso nesse momento. Bom, claro, muito obrigado de verdade. Obrigado por estarem por aqui. Obrigado por estar todos os dias aqui, ou até mesmo uma vez por semana, ou uma vez por mês. Obrigado por me respeitar. Esse respeito que vocês têm por mim significa muito e sempre vai significar. Muito obrigado por fazer a minha vida melhor, né. E se em algum momento eu poderia ter caído, sabe, pra essa questão de odiar, ou xingar, ou ofender. Muito obrigado por me corrigirem, sabe, por me mostrar que esse não é o caminho. Que o caminho certo é o amor. Que o caminho certo é você ajudar. Que você ajudar sem pedir coisa em troca. Muito obrigado de verdade. Vocês mudaram a minha vida e me deram uma chance de ser uma pessoa muito melhor. Beijos e até o próximo vídeo. Beijos e até o próximo vídeo.